Olá, meninas e meninas, eu mostro um pouco com vocês. Tem um piso? Gente, era a seta, entendeu? Olá, meninas e meninas, eu mostro um pouco com vocês. Galera, seguinte, tô aqui com a Tã. Olá. Meu pai tá lá dentro da farmácia com o meu vô. E assim, hoje eu quero mostrar as minhas habilidades no boliche pra vocês. Estamos indo para lá agora, não tem Londrina, então estamos indo para... Querendo? É, acho que é para lá na ponta, sei lá. Enfim, então vamos indo para uma outra cidade. Para brincar de boliche, porque eu sou muito boa, entendeu? Não, para jogar boliche, porque eu não tô aqui para brincadeira. Deixa o seu gostei, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Meu pai foi pegar um petisco ali para mim, para eu ir comendo, né? Porque você sabe o jeito que eu sou, né, gente? Morrendo de fome. Sou assim mesmo. É isso, galera. Então, bora lá, vou mostrar para vocês como eu sou muito boa nesse jogo. E eu vou amassar todo mundo. Nossa! Nossa, gente. Mimozinho do avô. E o meu pai vai pegar sorvete para mim. Pô. Acabou o dinheiro. Oi, gente, meu pai não sabe brincar assim, sabe? Não sabe se é um petisco. Ele pegou dois sorvetes. Ele pegou o cheeto. O que é isso? Ele pegou coca. Ele já tinha coca. Pessoal que tem agonia de morrer o sorvete com o dente, ó. Não tem. Pai, responde para mim. Você quer me engordar? Sim. Abre os nossos chips aí. A gente vai fazer uma viagem, gente. Minha hora. Em viagem, você sempre come bastante. Estou sedado. Sente, gente. Mas tem que ficar forte mesmo, tá? Você vai ganhar no boriche. Falei que eu vou amassar para vocês. A cara disso, gente. Olha. Ele está com sono. Onde que eu estou? Está quase no meio. Está com a cara de noite. Nossa, gente. Olha que lindo. Gente, meu pai não olha se os lugares estão abertos. Enche de vinhos. Está fechado. A gente vai ter que procurar outro lugar. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Ainda bem que eu estou tendo uma boa fofoquinha aqui com a Natália. Adoro ver. Deu errado. O outro boriche. 50 minutos daqui. Aí a gente ia jogar... A gente ia acabar 8. Aí para voltar para casa era uma hora e meia. Até eu me arrumar para dormir, eu ia dormir muito tarde. A gente desistiu. Estamos indo para casa agora. Entendeu? E acabou o meu Cheetos. A culpa é tua. Eu comi muito. Então mais. Mas você comeu a maioria também. Eu? Uhum. Eu nem fiquei comendo não. Eu não sei se você está de ninguém. Você comeu tudo o que eu falava. Ah, Fime, eu acho que não. Tá louco, louco. Gente, chegamos aqui no shopping, porque vamos jantar, entendeu? Desistimos de tudo. Primeiro por causa do boliche e depois a gente assistiu um filme. Só que não tem filme desenho em cartaz. E o Leon não vai ficar quieto. Né? Né, Fime? Amanhã eu tenho aula, então a gente também não pode voltar muito tarde. Então a gente veio aqui para o shopping, almoçar. Jantar. Jantar, né? Jantar e vamos voltar. Olha, o Leon já vai começar a comer. Esse é o papazinho dele. E o pai vai comprar o nosso papazinho. Gente, ele está enjoado. Não quer olhar para nós. Nem quer comer, parece. Está ignorando. Olha para a câmera, cara. Olha para a câmera. Me deixa em paz. Está ignorando. Eu percebi mesmo. Não, está tudo bem. Não, se eu assino, está bom. Eu levei choque nele esses dias também. Como? Igual do seu pai. Ele choca e faz barulhão. Oxe. No parquinho. Não, não. Peguei aqui o meu sorvetinho. O meu pai foi lá, pegou o dele. E falta o da tia. O que é que é que é o pistache? A Bianca tem que experimentar. Ela nunca experimentou de sorvete. Não quero. Eu não quero. Não começa. Para. Socorro! Gente, eu estou muito acabada. Muito acabada. Tipo, eu tomei banho hoje. Era assim que meia da manhã. Então, estou necessitada de um banho bem tomado. Assim mesmo o couro? Meu Deus. Eu geralmente fazia isso com sundae. Prova batata frita com sorvete. Gente, vocês vão amar. Nossa, parece que pegou o borelho mesmo. Borelho. Você está comendo a casquinha do sorvete do pai. Você virou tudo em casa. Ai, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Você gostou? Com licença. Tchau, tchau. Lá, cadê o mocho? Não... Enquanto isso, a Bibi está aqui. Galera, cheguei em casa e já tomei banho, estou pronta para dormir, a Natalia já dormiu. E é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, tem um meio errado, nossos planos, mas foi isso. Deixa o seu gostei, se inscreve, ativa o seu nível para vocês não curtirem o vídeo e compartilha com todos os amigos. Tchau, até o próximo vídeo.